Maninho, para a gente terminar aqui, que deixe um recado aí para o pessoal, para os atletas, tem muitos atletas que acompanham aqui, pais de atletas, assim, fazendo a sua experiência sempre envolvida com esporte, né, o que que, né, o pessoal que tem o seu sonho, o pessoal que também, às vezes, não acredita em si, né, ou, né, também a questão da importância da parte mental, que mensagem você deixa aí para o pessoal aí que te acompanha e tudo mais, ou que acompanha o nosso canal aqui também? Vixe, eu diria que continue acreditando nos sonhos, que, às vezes, acho que pode parecer que é meio louco, e os outros também podem achar que é meio doido, mas, desde que tenha um plano, siga o plano, acho que tem que meio que desenhar, ter esse sonho, mas desenhar a trajetória até lá, e para poder ficar checando se você está no caminho certo, e não desistir, eu acho que, às vezes, tem coisas que dão vontade de desistir, mas ter, acho que, recursos também que tu possa ir conversar com alguém para meio que te trazer de volta para a realidade, e saber que o processo não vai ser fácil, às vezes, vai ser, às vezes, também não é divertido, acho que tem muitos sacrifícios que vão ter que ser feitos, mas se o objetivo é chegar nesse sonho, vale a pena no final.